Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco! Ela fudendo na onda da bala, tá parecendo que tá possuída Ela fudendo na onda da bala, tá parecendo que tá possuída Aí, eu pego da sua tela pra cá Toma, toma, distraio, eu vou tirar até a pistola Tá fudido, tá perseguido, toma, toma, distraio Toma, toma, distraio, eu vou tirar até a pistola Tá fudido, tá perseguido, toma, toma, distraio Toma, toma, distraio, eu vou tirar até a pistola Tá fudido, tá perseguido Ô, menado, insta, hoje eu vou te machucar 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 Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco! Ela fudendo na onda da bala, tá parecendo que tá possuída Ela fudendo na onda da bala, tá parecendo que tá possuída Toma, toma, distraio, toma, toma, distraio Eu vou tirar até a pistola Tá fudido, tá perseguido Ô, menado, insta, hoje eu vou te machucar O, 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 menado, insta, hoje eu vou te machucar